Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe três inspirações de unhas decoradas de Natal. Eu confesso pra vocês que esse ano eu não tô muito animada com o Natal, por tudo que a gente tá passando, né? Mas quis trazer esse vídeo aqui com três inspirações pra vocês. As decorações que eu preparei pra esse vídeo são simples e fáceis de fazer, todo mundo consegue fazer em casa mesmo. Eu trouxe opções ali pra vários gostos, eu trouxe uma que é bem mais clássica, usando vermelho ali, uma unha mais chique. Trouxe uma mais temática, de Natal mesmo, com arvorezinha e tudo mais. E trouxe uma mais ousada pra quem gosta mais de nail art. Então a opção é o que não falta nesse vídeo. Mas antes da gente continuar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like aqui no vídeo também, deixa logo agora no início pra você não esquecer que me ajuda muito aqui também. Pra fazer a primeira inspiração eu comecei usando o esmalte escapadinha, que é esse vermelho da Marquette. Ele tem um tom lindíssimo que super combina com o Natal. E nas unhas do meio, que é onde eu vou fazer a decoração, eu usei o esmalte brilhinda, que também é da Marquette. Que é um esmalte meio branquinho, assim, perolado, com alguns brilhinhos. Comecei então fazendo três bolinhas ali na unha, como vocês estão vendo no vídeo. Pra poder me ajudar a me guiar ali, onde que eu teria que passar o esmalte pra fazer o detalhe dessa decoração. Eu usei o mesmo vermelho que eu já tinha usado nas outras unhas. E depois disso eu só fui unindo os pontos ali, com cuidado, né? Pra não deixar passar. E usei o próprio pincel do esmalte também. E depois fui ajeitando ele pra deixar o mais retinho que eu conseguisse. E na outra unha eu fiz exatamente a mesma coisa. Só tem que eu invertir a ordem dos pontinhos ali, pra decoração ficar espelhada nas duas unhas. Pra fazer um detalhe a mais e deixar essa unha ainda mais com cara de Natal. Eu usei o esmalte Ano Incrível da Estúdio 35, que é um dourado metálico. E com um pincel fininho de nail art, eu fui fazendo meio que uma linhazinha ali na junção do branco e do vermelho. E pra dar um toque de brilho nessa unha, eu usei o esmalte disco de ouro da Risqué. Que é um glitter dourado com algumas partículas holográficas. Fui passando ele ali sobre o dourado, né? Também usando um pincel fininho de nail art. Passei ele só na junção ali das cores, né? Pra poder dar um toque a mais de brilho mesmo. E por último, só finalizei com uma camada de top coat. Pra poder aumentar a durabilidade da unha. E deixar com acabamento melhor ali também, onde eu fiz a decoração. E esse ficou o resultado da primeira unha de Natal. Eu amei o resultado final. Eu achei essa decoração bem simples, né? E vocês viram que é fácil de fazer, mas ao mesmo tempo fica chique. E eu achei que ficou bem clássica de Natal. Porque eu usei o vermelho, o dourado e o branco. Que são cores bem típicas mesmo do Natal. Pra segunda inspiração, eu pintei as unhas com o esmalte Angel Toach. Que é esse nudizinho mais clarinho da Estúdio 35. E fiz uma filha única com o esmalte. Viemos dançar aqui ao verde da Impala. Nessa decoração, eu fiz uma arvorezinha de Natal com glitter. Somente ali na unha do dedo médio. Então pra isso eu cortei dois pedacinhos de fita crepe. E posicionei ali na unha. De modo que ficasse como se fosse um triângulo, né? Pra imitar uma arvorezinha de Natal, como vocês estão vendo no vídeo. E depois apertei bem ali pra não deixar vazar. Pra fazer a árvore, eu usei glitter verde. Que é esse que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. E troquei o fundo ali. Coloquei uma folha branca. Pra poder cair o glitter e evitar sujeira, né? Porque glitter faz um pouquinho de sujeira. Então eu passei um pouquinho de base de unha mesmo. Só pra molhar, né? Depois joguei o glitter ali. Na parte onde eu tinha passado a base. E depois fui apertando bem assim com a unha pro glitter poder fixar na unha. Depois eu só removi com cuidado a fita crepe ali que eu tinha colocado na unha, né? E o desenho do triângulo imitando a arvorezinha ficou super perfeito do jeitinho que eu queria. E eu amei muito já o resultado dessa arvorezinha só com glitter. No topo da árvore, eu coloquei uma pedrinha de strass prata. Eu molhei um pouquinho ali com uma gotinha de top coat mesmo. E posicionei a pedrinha e apertei ali pra poder fixar na unha. E pra dar um charminha a mais pra essa unha, eu peguei três pedrinhas dessa mesma que eu usei no topo da árvore. E coloquei ali na unha da filha única próxima a cutícula ali. E usei a mesma técnica de passar um pouquinho de top coat e depois ir apertando ali na unha. E pra ajudar a fixar melhor essa decoração na unha, né? Eu finalizei com uma camada de top coat. Eu usei aquele roxinho da Colorama. E passei uma camada bem generosa ali nas pedrinhas, no glitter, pra ajudar a fixar mesmo. E assim ficou a segunda inspiração de Natal. Essa é uma unha um pouco mais temática, né? Com elementos mesmo do Natal, que é a arvorezinha. Mas eu achei essa arvorezinha muito fofa e vocês viram que é super simples de fazer. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Pra terceira e última inspiração natalina desse vídeo, Eu comecei esmaltando minhas unhas com base mesmo, deixei secar. E depois coloquei essas fitinhas de nail art centralizadas ali no meio da unha. Eu já deixei centralizado e coloquei em todas as unhas. Sem mostrar pra vocês no vídeo, pra poder ficar mais certinho, né? Que aí eu fui olhando melhor e deixei elas bem centralizadas ali na unha. Depois com o esmalte Ano Incrível da Estúdio 35, Eu fui passando ele só em um dos lados ali da unha, Pra fazer meio que uma linha ali na lateral da unha. Eu fui passando o esmalte e logo em seguida já fui removendo a fitinha, né? Pra não deixar secar. E depois usando os esmaltes Trevo de 4 cores e Sweet Kiss, Ambos da Estúdio 35, Eu fui fazendo bolinhas na outra metade da unha, Onde eu não pintei com dourado. Pra isso eu usei um boleador e fui fazendo bolinhas meio que aleatório ali nas cores de vermelho e verde. Fiz algumas bolinhas maiores, né? Comecei com as maiores e depois fiz algumas menorzinhas ali pra preencher o espaço em branco que tinha ficado das maiores. Aí fui fazendo meio que de uma forma aleatória ali, sem seguir nenhum padrão. E por último, só finalizei essa unha com top coat também. E assim ficou o resultado da terceira inspiração de unha de Natal desse vídeo. Essa ficou um pouco mais ousada, né? Apesar dela não ter elementos ali do Natal, ela ficou bem a cara do Natal porque eu usei as cores natalinas, né? Que é o verde, vermelho, dourado. E nessa unha eu usei também o fundo natural da minha unha ali, na outra metade da unha. Mas se você não quiser usar, você pode usar algum nudizinho por baixo também, que vai ficar lindo o resultado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua decoração preferida desse vídeo. E se você reproduzir alguma dessas decorações, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver, poder curtir, comentar, compartilhar. Então me marca lá se você fizer. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo aqui pra mim, deixando o seu like. Se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais também. Então por hoje é só e até a próxima. E aí